Música Olá, o governo anunciou quatro novas concessões de aeroportos. Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre vão receber investimentos de 8 bilhões e 400 milhões de reais. Recursos da nova etapa do programa de investimento em logística. Para falar sobre o assunto, o NBR Entrevista recebe Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Olá, Rogério, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, você é um prazer estar aqui. Rogério, vamos começar falando sobre a estimativa de movimentação desses aeroportos para os próximos anos. Qual é essa estimativa? O setor aéreo brasileiro é um dos setores, se não o mais, o setor que mais cresce no Brasil. A gente tem experimentado crescimentos bastante expressivos. Pegar os últimos 10 anos, a gente cresceu mais ou menos a uma média de 12% ao ano, que é bastante expressivo, independente do ritmo de crescimento do PIB, a gente tem crescido sempre acima. E a expectativa de crescimento continue, mais ou menos, para os próximos 20 anos, cerca de 7% ao ano, são taxas de crescimento chinesas, por assim dizer. E a expectativa com isso é que a gente tenha que mais ou menos triplicar a nossa infraestrutura. Então, a gente tem um problema de capacidade de infraestrutura, mas é um problema que eu costumo dizer que é um problema bom, porque ele vem de um crescimento bastante expressivo, cada vez mais gente viajando de avião, mais camadas da população tendo acesso a esse serviço público. Já foram concedidos seis grandes aeroportos à iniciativa privada, né? Quais são os reflexos disso na economia? Os reflexos já são bastante visíveis, né? Nós tivemos basicamente três rodadas. Tivemos uma primeira concessão, que foi do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que substituiu o aeroporto de Natal. Era um aeroporto, a gente chama de Greenfield, ainda um projeto não existente ainda. Foi construído, é um belo aeroporto, uma capacidade de pista lá do ar, muito bom, terminal novo, então um grande avanço para o setor. Na sequência, fizemos as três primeiras concessões de aeroportos já existentes, foi o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Brasília e o aeroporto de Viracopos. Essa, como foi a primeira dos aeroportos mais existentes, são os aeroportos onde já se vê de forma mais concreta os avanços, porque os prazos para as entregas dos primeiros investimentos já aconteceram. Então, é bem visível, pegar o exemplo aqui de Brasília, onde nós estamos, quem desce no aeroporto hoje vê uma infraestrutura já totalmente diferente da que tinha anteriormente. Para se ter uma ideia, em termos de ponte de embarque, a gente tinha 13 pontos de embarque, hoje temos 28, mais do que o dobro, aqueles dois piers novos, onde a gente tem mais espaço, mais qualidade, mais conforto, opções de comércio, enfim. E com isso, o que a gente vê também é que essa melhora de capacidade de infraestrutura afeta também a pontualidade dos voos, regularidade. Hoje nós estamos com índices de pontualidade e regularidade, que são melhores do que os índices que a gente verifica em Estados Unidos e Europa. Então, tudo isso é percebido pelo passageiro, e a gente tem tido uma avaliação bastante positiva desses investimentos. O mesmo vale para os outros dois aeroportos, já foram cada um com uma forma de atacar a infraestrutura diferente. Guarulhos, por exemplo, fez um novo terminal inteiro, o Terminal 3, que é apenas para voos internacionais, e agora começa a fazer intervenções nos terminais 1 e 2 existentes. Mas todos eles, o que a gente vê é bastante investimento acontecendo, com uma celeridade bastante superior ao que a gente vinha experimentando nos últimos anos. Então, a gente tem a convicção de que a política, apesar de pequenos ajustes que a gente faz sempre com o aprendizado de cada rodada, a política tem sido acertada, tem gerado os frutos que a gente esperava. Isso significa mais conforto para os passageiros? Sem dúvida, sem dúvida. A gente verifica esse ganho que reflete na pontualidade e regularidade dos voos, a gente verifica mais opções de comércio, mais espaço para os passageiros, o que antes era, para voltar no exemplo aqui de Brasília, confinado naquele satélite, onde a gente tinha várias pontas de embarque, hoje o satélite está exclusivo, dedicado para o internacional, e dois pias que mais do que dobraram a capacidade de sala de embarque do aeroporto. Então, a gente vê mais conforto, pequenas melhorias, como por exemplo, rede Wi-Fi gratuita disponível para os passageiros. Então, tudo isso é bastante perceptível, as pesquisas de satisfação dos passageiros mostram bastante esse incremento que tem sido verificado. Inclusive, a última pesquisa, os dados finais das pesquisas de 2014, apontaram que mais de 80% dos passageiros entrevistados, e é uma amostra bastante relevante, consideraram bom ou ótimo o nível de satisfação desses aeroportos. Então, é um índice que nos deixa bastante felizes, um índice raro de ver em qualquer prestação de serviço público no Brasil. Como é que está a gente em relação ao mundo para receber e enviar passageiros? Pois é, nós tivemos uma prova de fogo, que foi bastante esperada, que foi a operação durante a Copa do Mundo. Enfrentamos bastante ceticismo quanto à nossa capacidade de realizar essa operação com sucesso, e os números todos estão aí para mostrar, não só os números qualitativos de satisfação dos passageiros, como os que são mais mensuráveis, como a fluidez da operação, o número de atrague, cancelamento, se a Copa, do ponto de vista, vamos falar do fora de campo, do ponto de vista do setor aeroportuário, foi um sucesso. O que a gente verifica com relação a nível de conforto, é que vários dos aeroportos brasileiros que já estão passando por essas melhorias, não devem nada para aeroportos que a gente vê em outros países do mundo. Então, estamos atingindo padrões internacionais, e estamos seguindo essa política para conseguir ter um alcance cada vez maior desse padrão em todos os aeroportos brasileiros. Vamos falar agora um pouco dessa política de concessão, que foram seis nessa primeira etapa do programa de investimento em logística, e agora vão ser mais quatro nessa segunda etapa. Como é que funciona essa política de concessão? Bom, o primeiro ponto é, a gente vale voltar na decisão inicial de quando nós começamos a fazer concessão de aeroporto, com a decisão da presidente de conceder os aeroportos que eu já mencionei, o que a gente via era, dada vários fatores, a desregulamentação do setor aéreo com liberdade tarifária, o crescimento do PIB, melhora na distribuição de renda, tudo isso gerou uma pressão muito grande em cima da infraestrutura, porque eram cada vez mais passageiros viajando, e a infraestrutura naquela época não estava crescendo no mesmo ritmo que o número de passageiros. A forma que a gente optou de fazer um ataque a esse problema é uma parceria com a iniciativa privada, não só pela questão do governo não dispor de recursos fiscais para fazer todos os investimentos em infraestrutura que o país precisa, como também porque uma empresa privada tem mais celeridade, ela tem mais flexibilidade para fazer os investimentos que são dinâmicos no setor aeroportuário. Então fizemos essa opção de conceder aeroportos, no caso dessa primeira rodada que foi a de Guarulhos, Brasília e Viracopos, e igualmente na segunda rodada que foi Galeno e Confins, houve uma parceria com a Infraero, a Infraero é dona de 49% da concessionária e o acionista privado de 51%, então a gente conjugou tanto dinheiro quanto expertise pública e privada para atacar esse problema. E sempre é importante ressaltar que são concessão por um prazo definido, a gente tem a menor delas com 20 anos de prazo e a mais longa com 30 anos de prazo, a gente tem diversas e substantivas obrigações de investimento e ao final desse prazo o aeroporto com todos os investimentos realizados é devolvido à União, que pode voltar a administrar diretamente ou relicitar para um novo concessionário, é uma opção a ser feita quando estiver próximo do prazo da concessão. E essas empresas são obrigadas a cumprir certas normas, certas regras previstas, não? Sim, o contrato é bastante rígido e bastante claro com relação a isso. A gente tem basicamente duas etapas principais. A primeira, o contrato chama de fase 1B, são os investimentos iniciais obrigatórios. O contrato elenca diversos investimentos, tanto em termos de crescimento de pátio, às vezes adequações em pista e bastante em terminal de passageiros, níveis de serviços de conta de incêndio, enfim, que tem uma data fixa até onde essa data o cara tem que entregar todos esses investimentos feitos com severas penalidades. A partir daí, que é onde é reestabelecido um nível de serviço que a gente considera adequado para o aeroporto, os investimentos passam a funcionar não com cronograma de investimentos, X milhões por ano, mas com gatilhos de investimento em função do crescimento da demanda. Então, quanto mais rápida a demanda cresce e quanto mais ela cresce, mais rápido e mais investimentos precisam ser feitos nesse aeroporto. Se a demanda não cresce de forma tão rápida, o ano de investimento é postergado um pouco, o importante é sempre estar mantendo o nível de serviço, o nível de qualidade estipulado no contrato para os passageiros. E qual a expectativa agora para essa segunda etapa do programa de investimento em logística, que são quatro aeroportos nacionais e pelo menos sete regionais? Isso, a expectativa é bastante positiva. Nós tivemos já nas rodadas anteriores leilões que nós cumprimos os cronogramas que foram estabelecidos, então aconteceram a contento, tiveram ágios bastante elevados, tivemos bastante, um número grande de empresas concorrendo, então o interesse pelo setor é bastante positivo. E além do que a gente verificou nos últimos leilões, a gente acompanha a performance das concessionárias e várias delas têm performado até acima do que esperavam em seus planos de negócio, então é um setor bastante atrativo, a gente espera estar recebendo bastante investimento, bastante procura. A gente já começa a ser, logo depois do anúncio, já começa a ser procurado por empresas querendo esclarecer dúvidas, entender o cronograma, porque tem interesse em participar. Os quatro aeroportos que vão ser concedidos agora pelo governo federal foram esses citados, o de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, e o que houve também que foi anunciado no programa de investimento em logística foi a anúncia prévia da União, que é um requisito legal necessário, para que estados e municípios que hoje operam aeroportos regionais possam conceder esses aeroportos. Então foi anunciado no dia a autorização prévia para esse sete e possivelmente outros estados e municípios podem fazer essas mesmas solicitações e cumprindo todos os requisitos legais também terão sua anúncia prévia para fazer as concessões de seus aeroportos. E quais são os principais benefícios dos aeroportos regionais terem concedidos? Os benefícios são os mesmos. O que muda é basicamente a escala. A gente está falando de aeroportos, geralmente os aeroportos maiores funcionam como hub e é importante para o hub se desenvolver que mais capilaridade de aeroportos exista no país. Hub é uma expressão muito comum utilizada no setor. A melhor tradução seria um centro de conexões. É a forma que o mundo inteiro tem se desenvolvido muito a maioria das empresas aéreas, as empresas terem uma base principal onde elas concentram voos e nessa base eles recebem em determinada hora do dia por exemplo, 10 voos vindo de cidades diferentes e de lá distribuem para vários outros. Com isso você multiplica a conectividade, a quantidade de destinos que o passageiro tem à sua disposição porque às vezes um voo direto para a parte cidade A para o B não tem demanda suficiente para viabilizar economicamente um voo. À medida que você faz essa concentração num hub, num centro de distribuição, você passa a viabilizar diversos destinos e o número de opções dos passageiros aumenta exponencialmente. E isso vem acontecendo gradativamente, né? Vem acontecendo gradativamente. Temos cada vez mais hubs sendo formados aqui no Brasil. Brasília nos últimos anos experimentou um crescimento bastante grande. Houve um incentivo também por parte do governo do Distrito Federal de redução do ICMS de combustível. Isso também funciona bastante para atrair empresas aéreas. Então o que a gente verifica é que Brasília tem cada vez mais, pela sua posição geográfica, pelos novos investimentos que recebeu, pelos incentivos do governo do Distrito Federal. Então o que aconteceu foi esse aumento dessa potencialidade de Brasília. E agora quais são os próximos desafios? Os próximos desafios são a estruturação dessa concessão. É um processo bastante longo e muito trabalhoso. A gente lançou agora o que a gente chama de PMI, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse, onde qualquer empresa interessada apresentando a documentação é autorizada a realizar os estudos de viabilidade. Esses estudos de viabilidade vão desde estudos de demanda mais aprofundados, onde se separa demanda doméstica, internacional, de conexão direto. Os estudos de engenharia que vão apontar quais são as intervenções físicas que o aeroporto precisa para dar conta do crescimento dessa demanda. Aí tem um relatório ambiental que é feito para ver todas as condicionantes ambientais para poder fazer esse programa todo. E por fim se faz com o input de tudo isso o relatório econômico-financeiro. Desse relatório sai o que a gente costuma chamar do valor mínimo do leilão. Então vai para o leilão com esse valor, depois de... Esse processo é todo auditado, passa pelo TCU, audiências públicas, tudo isso, até que por fim no dia do leilão ele comece com aquele lance mínimo e eventualmente os concessionários, os licitantes, na verdade, fazem ágios até acima do que a gente espera para fazer isso. Então é um processo bastante trabalhoso. A gente tem a expectativa de um... Pela experiência dos anteriores, dos próximos meses, com bastante trabalho, muitos finais de semana dedicados a isso. Mas é gratificante ver no final o resultado sendo entregue ao passageiro. Está ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui na Unibera Entrevista. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui no programa. E outras informações estão no site da Secretaria de Aviação Civil. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia. E continue aqui na Unibera, a TV do Governo Federal. Tchau.